Olha só que maravilha, este é o Balneário Veneza, um dos maiores balneários do estado do Maranhão, um dos mais belos também, olha aí que maravilha, um dia sem visitação mas a gente percebe aí águas tranquilas, este espaço aqui realmente é um dos espaços muito aproveitados aí pelos caixenses, nesse período da pandemia também ficou um pouco né, as pessoas não puderam aproveitar tanto como gostariam, mas a gente percebe aí a beleza né, e o quanto é legal esse espaço, hoje um dia de ação aqui, ação de trazendo a conscientização, profissionais do trânsito, parceria com o pessoal da assistência social trazendo aqui a informação para os permissionários, relacionada exatamente aqui a campanha campanha do Maio Laranja, que visa o combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, profissionais da assistência social, vou iniciar aqui o trabalho e a gente aproveita para fazer essa bela imagem aqui do Parque Balneário Veneza, um dos parques mais belos do estado, na realidade o mais belo do estado do Maranhão, puxando a brasa aqui para a nossa sardinha né, e que de fato é de verdade muito lindo, olha só, você que está vendo esse vídeo, que está fora do Maranhão ou que está dentro do Maranhão, quando vier a Caxias, aproveite, esta é uma das nossas belezas naturais, uma das nossas riquezas, da nossa, do nosso meio ambiente aqui na cidade de Caxias, e é uma área de lazer muito bonita e muito legal de ser aproveitado, é aqui também que tem a lama medicinal viu, lama medicinal onde as pessoas também aproveitam para poder aproveitar esse outro lado também, grande abraço e a você que acessa o canal do Julio Marcilva, muito obrigado!